E aí queridos, beleza? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, ontem eu saquei aqui no canal, um jogo indie, um jogo muito divertido. Eu vou criar uma playlist pra esse jogo, pra vários jogos nesse estilo. Vai aparecer aqui um botão e no final vai aparecer a minha playlist. Mas eu tô aqui pra conversar com vocês. Gostei muito do feedback que eu tive, o retorno de vocês foi extremamente positivo. O pessoal elogiou, falou, pô, Patif traz mais jogos assim, não sei o que. Então eu decidi que eu vou trazer mais jogos desse tipo. Mas eu tô aqui realmente pra pedir pra vocês. Eu adoro trazer jogos assim, eu acho que videogame se trata de experiência, sabe? De viver várias vidas e vários mundos e conhecer várias paradas. E eu quero trazer essas novidades e jogos antigos mesmo, experiências diversificadas pra vocês. Pra que isso aconteça, eu preciso muito, muito, muito que você clique no botão compartilhar aí embaixo. Manda pro WhatsApp, pra algum amigo que não me conheça, pra algum grupo, pra qualquer coisa, mano. Eu preciso da ajuda de vocês. Mano, pra gente conseguir trazer jogos diferentes, uma porrada de coisa. Mas aí o youtuber vive de feedback, eu preciso de feedback e eu preciso da ajuda de vocês. Então, por favor, conta com a ajuda. Também o seu like é muito importante, um comentário bacana. E vambora, mais um vídeo. E esse jogo é muito bom. Foi a recomendação de um inscrito, né? Eu já ouvi falar muito de jogo, eu não joguei. A gente vai jogar juntos agora. Chama Dead Cells. Então, vambora. Está aqui a tela dele. Comprei neste vídeo, eu jogando no PC, no controle. A gente vai jogar. Vamos ter uma noção básica do início do jogo, tá? Se for muito tutorialzão, eu corto e a gente volta pra quando a parada realmente começar. Eu comecei... Não, não comecei ainda, não estou controlando nada. Carai, comecei com um bicho maneiro. Deixa eu ver se minha câmera está numa posição... Está numa posição bem mais ou menos. Deixa eu tirar essa capinha da stream. Eu vou colocar minha câmera aqui, que eu acho que atrapalha menos. Beleza? Vambora? Então, vambora. Com A eu pulo, com o X eu tenho minha arma principal, posso estourar a porta. Beleza. Tá, tem um guerreiro aqui. Perdemos a cabeça, hein? Ah, não tenho cabeça mesmo. Entendi. Bem, nada a dizer pra você mesmo. Ó, bem, sim, eu vejo o problema. Suponho que você não achou que eu estaria aqui novamente. Mas certamente você deve ter notado. Você não pode mais morrer. Eu ainda não entendo. Fé assim com os outros por um tempo. É, meu, eu posso conversar. Arco de iniciante, peguei. Tenho uma arma secundária. Ou escudo. Ah, entendeu? Nossa! Tá, uma das coisas que eu... Uma das coisas que eu ouvi nesse jogo... É que ele não tem respawn. Ah, cacete. Tô bem doente de dar um já. Beleza. Ele não tem respawn. Essa é a real. Eu só não entendi bem se ele é um jogo de runs, tá ligado? De fazer várias corridas e fãs. Cara, eu já perdi muita vida, velho. Tem algum G de mini lá? Tadinha, eu tô conseguindo a roda. Não, tipo, toda vez que você morre, você tem que meio que aprender, tá ligado? Tipo assim, com o seu erro. Beleza, eu instalei meu ponto de vida aqui. Vambora. E aí você volta do zero, tá ligado? Eu achei esse é o grande desafio do jogo aqui, mano. Ele é muito bonito. Olha, olha, olha a qualituação dos desenhos, né, velho? Eu só corri, eu não sabia o que era isso aqui. Você ainda não desbloqueou o... Ah, tá, ok. Então eu libero algumas metades do mapa. Entendi, vambora. Entendi, vambora. Tá, então, eu só não sei direito, tipo assim, chicote elétrico. Vamos ver. Espada enferrujada, chicote elétrico, trocar. Ok, pode trocar. Eita, nós. Maneiro, maneiro. Ó, se você quiser mais vídeo desse jogo também, deixa aí nos comentários. Se vocês terem outros jogos também é importante. Ah, ok. Tem os teleportes pra ir pros lugares do castelo mais rápido. E agora? O que é que eu faço? Ué? Ah, ok. Entendi, entendi. Tem um teleporte pra cá. E eu posso me teleportar pra eles debaixo. Eita, que maneiro, brother. A gente desce pra cá. Eita, isso? Eita, esse balde gigante aqui, cachorro. Tem uma granada. Ok. Ai, ai. Não podia ter quebrado essa porta, né? Não podia ter aberto a porta. Ai, é corno. Ai, é corno. Beleza. Mas eu não entendi por que eu arrasso isso aí, mas vambora. Tem o teleporte aqui, eu posso continuar avançando. E aí, moço. Tudo está vendo. Ok. Ah, ok. O cara vende umas paradinhas. Tem o 2.100 de ouro. Ué, tudo mó caro, tio. Tá louco? Tá, eu não tenho dinheiro pra comprar nada, né? Então eu vou só ir embora. Peguei um bônus de saúde. E me relay, né? Não relay, é o filho da mãe. Ah, o jogo tem uma movimentação muito legal. Eu só não morri ainda. Talvez eu não tenha chegado na parte difícil, né? Tudo bem que eu já cheguei em alguns objetos, porque eu não consigo desbloquear. Então eu preciso de algumas skills. Ai, cacete. Eu ainda me perco, velho, nos botões. Peguei mais um negócio ali. Granada de luz. Ok. Vambora. Eu entrei na espanada dos condenados. A gente está liberando um outro mapa. Até onde será que esse jogo vai, né, mano? É um jogo que seria legal jogar numa stream, pãs. E aí, queridão? Você de novo, interessante. Eu sou o colecionador e o mais próximo da companhia que você terá aqui embaixo. Em troca de células que você obtém dos seus inimigos, posso fornecer itens. Se você encontrar qualquer modelo, talvez eu possa fornecer algo mais, como itens experimentais. Eu posso pegar a poção de cura. Maneiro. Você agora tem um frasso de saúde que pode ser usado a qualquer momento. Ok. Ai, claro que com as células eu posso fazer melhorias. Legal. Posso conservar o olho. Isso é maneiro. Tudo que você sempre comprar aqui é seu pra sempre. Nem mesmo a morte pode tirar de você. Simplificando, se você quer mais poder, então me traga mais células. Agora, prisioneiro, saia da minha vista. Sua presença me entedia. Vambora. Mas é que o negócio aí que eu peguei. Ah, eu enchi meu frasco de vida? Minha saúde está restaurada. Ok. Maneiro, maneiro. LB, eu uso meu frasco de vida. Ok. Eu posso voltar para esclatar nada dos condenados. Tá. A gente está começando a aprender a minha primeira experiência com o jogo. Se vocês verem outro vídeo, talvez eu traga mais para frente ele. Aí, manjando um pouco mais do que eu estou fazendo. Ele já começa na ação, velho. Isso é maneiro. Eu estava com medo, tipo, de ter aqueles comércio tutorial, tá ligado? Esse jogo é que eu não perdi o tempo tutorial, não, amigo. E aí. Ah, não! Tá, beleza, se eu dou esse goff que eu caio na cabeça do maluco, eu dou stun, tá ligado? Mas tem que ser um pico mais alto que o maluco tá, né? Vambora! Tem alguma coisa aqui embaixo, deixa eu pegar... Churrascinho, não vou pegar, foda-se! Ah, não podia ter pego, né? Sabia que podia ter guardado aquela bagaça, né? Ai, ai, ai! Cacete! Tchau! 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 Caraca, eu comensorei minha vida, mano! Ainda bem que eu tava apanhando horrores aqui! Vambora, tá ficando bom já no bagulho, hein, mano? Opa! Beleza, me curei Faz o seguinte, vou dar uma cancelada nesse modo assim, ó Puta vida Puta vida Boa, garoto, vambora aqui, ó Caraca, Alex Nossa, nossa, muito ruim Nossa, eu morri, mano Corpo profanado, você perdeu 4 células Ok, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu mantive alguns itens Deixa eu ver exatamente, ó, eu voltei com uma gosma Eu rolei, eu cheguei ali e eu estou vivo novamente Bem, não parece que eu estou indo tão bem para você E aí, mano, morri Você notou como tudo parece ficar um pouco diferente a cada vez? Não Por exemplo, será que ele está vivo? Eu me pergunto se, o que você acha de tudo isso? Então, pera, então a dungeon já era? Tudo que eu liberei já era? É, está levemente diferente, né, mano Tá, a gente morre, a gente volta oficialmente do zero Eu perdi todos os meus equipamentos Talvez não aquele negócio daqui Cara, o negócio é que eu vou aprender mais, né Mas foi a minha primeira raiva, mano Vocês precisaram da minha primeira vida nesse jogo Que você vai morrer 80 mil beijos, tá, todo jeito, mano Porque, mano, do nada vem um bicho elite daquele ali Eu tenho que estar preparado para enfrentar ele, tá ligado? Tipo, eu oficialmente não estava preparado Cara, é isso Mais um joguinho maneiro para a gente trazer O último jogo foi estranho, né Esse aqui não é bem estranho Esse aqui é um baita de um jogo Eu tinha ouvido falar bem desse jogo Já vi que alguns youtubers já trouxeram o conteúdo dele e tal Eu não tinha jogado ainda A espadinha é mais divertida do que em cá, velho É que eu preciso mais perto, né, velho É bem mais legal, ó Ela é bem mais divertida Bom, a gente vai parando por aqui Eu vou aprender mais Talvez um dia eu traga de novo Depois que eu tiver avançado pra caramba A gente pode fazer um live, tá ligado? Porra, é ser maneiro jogar isso aqui em live, hein, mano Não seria? Seria irado Enfim, espero que tenham gostado Como eu falei, mano Pra eu conseguir fazer esses jogos Eu preciso dar De quem gosta desses jogos Se vocês me ajudem compartilhando É muito importante Pra que eu possa continuar com esse conteúdo Vou pular Cara, não dá vontade de fazer jogar, velho É muito maneiro o jogo, meu Deus É muito divertido É muito divertido mesmo A engine dele é muito simples E é muito gostosa, velho Caraca Olha como é maneiro, velho Como é divertido E realmente o mapa mudou Cara, eu acho que eu vou morrer 80 milhões de vezes nesse jogo E vocês acompanharam minha primeira morte Isso foi muito divertido Mas eu vou parando por aqui Espero que tenham gostado Quer mais? Deixa aí seu comentário Deixa seu like E vambora Amanhã tem jogo diferente E a gente vai trazendo nessa rotina Rainbow Six Battlegrounds E sempre um joguinho diferente Muito louco Pra vocês Beleza? Então é isso Um beijinho Até a próxima, meus queridos E valeu